Opa, aqui é o Joba, eu sou empreendedor digital, trabalho de casa, exclusivamente com os meus negócios na internet e esse aqui é mais um vídeo da série Plano de Ação. O que é essa série? Essa aqui é a série que eu estou mostrando a você como começar do zero e começar a criar o seu negócio na internet. O vídeo de hoje vai ser sobre YouTube, como começar do zero a R$50 por dia no YouTube sem aparecer, de forma 100% grátis. Eu vou mostrar aqui vários programas grátis que você pode usar e também um plano de ação para você seguir aí com apenas 2 horas por dia. Ou seja, 2 horas por dia para ganhar R$50 por dia. Então fique ligado, porque depois que você fizer esse plano de ação aqui ainda tem uma coisa, isso aqui vai rodar no piloto automático. Ou seja, você não precisa estar lá todo dia necessariamente fazendo isso depois que você criar o seu negócio, porque ele roda automaticamente. E esse vídeo aqui vai abordar praticamente 4 passos, que são os passos do nosso plano de ação. Que é criar o canal, escolher o nicho, o produto, como fazer os vídeos, como você vai criar os vídeos. Eu vou dar inclusive aqui um exemplo prático. O plano de ação, como é que você vai aplicar isso. E eu também vou mostrar alguns resultados que eu tive com alguns dos meus canais. Antes de começar, já queria pedir para você aí para dar uma força aqui no canal, já se inscrevendo, compartilhando esse vídeo. Porque esse é o tipo de vídeo com muita informação, vou ensinar tudo aqui para você, mas não é algo que chama muita atenção. Então, se você puder compartilhar para me dar uma força aqui no canal, eu agradeço. Agora que eu já mendiguei o seu like, bora lá, vamos começar aqui. Primeiro passo é criar o canal. Eu já postei aqui um vídeo no canal explicando passo a passo, desde o zero. Desde criar o seu e-mail até criar o seu canal no YouTube. Já expliquei, está aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então não faz muito sentido eu perder tempo aqui explicando tudo de novo. Se você ainda não sabe fazer isso, depois que você assistir esses vídeos, você vai lá e aprende. É bom você ir anotando tudo para você ir aprendendo tudo bem direitinho. Então vamos lá, você criou o seu canal e agora é a hora de você escolher o nicho e o produto. Como é que você vai fazer isso? É interessante que você escolha um assunto que você goste, afinal de contas você vai ter que produzir conteúdo para ele. E também um assunto que as pessoas pesquisem bastante, que as pessoas se interessam. Vamos supor aqui que você é um cara que gosta, um cara, uma mulher que gosta de ajudar as pessoas nos seus relacionamentos, dar dicas e tudo mais. E você quer ajudar alguém que está passando por um momento difícil, por uma separação, de repente ajudar essa pessoa a reconquistar o ex dela ou a ex dela. Então eu dei uma olhada aqui na Monetize, saí um pouco da Hotmart, sempre dou exemplos da Hotmart. Eu vim aqui e achei o Guia da Reconquista Perfeita, esse produto aqui que está entre os mais vendidos. E a gente vai usar ele como exemplo aqui para a nossa aula. Beleza, Guia da Reconquista Perfeita. Se você vai divulgar esse produto, qual é a primeira coisa a se fazer? Como eu falei aqui, você tem que ver se tem bastante pesquisa e assuntos sobre ele. Como é que a gente faz isso? Fácil, a gente olha no Google, pesquisa no Google e também no YouTube. Então se você vier aqui no YouTube e você pesquisar sobre reconquistar o ex, você vai ver que tem 176 mil views, 214 mil, 51 mil. Tem bastante gente falando sobre isso, 755 mil, 7 dicas para reconquistar ex-namorado ou ex-namorado. Marido e esposa. Está vendo bastante. Cegueiras da Atração, o nome do canal. 320 mil inscritos. Você pode ver que tem muita gente envolvida com isso. Por quê? Porque é uma dor grande, é algo que as pessoas sofrem mesmo. Então tem muita gente procurando por isso. E é por isso que esse tipo de produto vende muito bem. Porque ele ajuda as pessoas a resolver um problema muito grande na vida delas. Então beleza, você viu aqui que tem muita gente pensando sobre isso. O que eu recomendo também é dar uma pesquisada aqui no Ubersuggest, esse site que fala palavras-chave. Então vamos colocar aqui português do Brasil. Vamos pesquisar alguma coisa aqui como a reconquistar. Vamos colocar reconquistar um homem. Pronto, carregou. Vamos dar uma analisada. Primeiro a gente clica aqui para organizar pelas palavras-chave que tem mais pesquisas. Olha só, 40 mil pesquisas mensais. Como conquistar um homem. Como enlouquecer um homem. 12.100. Como enlouquecer um homem na cama. Como seduzir um homem. Olha só, a quantidade de coisas que pesquisam em relação a isso. Como reconquistar um homem. Tem muita pesquisa. Ou seja, esse aqui a gente já viu aqui no YouTube. Tem muita gente falando sobre isso. A gente já viu aqui também que tem muita gente pesquisando sobre isso. Então esse aqui é um tema legal para a gente trabalhar. Uma coisa que eu indico é você criar um nome legal para o seu canal. Não precisa ser algo extremamente criativo nem nada. Mas algo que seja assim diferenciado. Que chama atenção. E que as pessoas lembrem do nome do seu canal. E tenta seguir um padrão sempre. Falar sempre sobre o mesmo assunto. Sobre esse nicho de relacionamentos e tudo mais. Dê dicas de valor lá. Tenta ajudar as pessoas. Criar um vínculo legal com a sua audiência. Isso vai fazer toda a diferença para o seu canal. Para o exemplo aqui do vídeo. Vamos supor que esse produto tem uma comissão de R$50. Ou seja, a cada venda que a gente realizar. Utilizando o nosso link de afiliado. A gente vai ganhar R$50 em comissão. Beleza, já criamos o canal. Já escolhemos o nicho. Já escolhemos um produto. Agora a gente vai para a criação dos vídeos. E como a gente vai fazer os nossos vídeos. Como é que a gente vai criar os nossos vídeos. Existem várias formas de você criar um vídeo sem aparecer. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com você. Beleza, eu estou aparecendo aqui no vídeo no cantinho. Porque eu escolhi. Mas eu poderia estar dando essa mesma aula aqui para você. Sem estar com a minha câmera aparecendo aqui do ladinho. E eu estou utilizando o OBS Studio. Que é um programa gratuito. E eu já expliquei aqui no canal. Como é que você usa o PowerPoint. E o OBS para gravar vídeos sem aparecer. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. O PouTour é um programa que você pode usar também. Ele tem um modo gratuito. Mas eu acho que fica uma marca d'água. Tem esse aqui que eu acho que é o melhor de todos atualmente. Para você criar vídeos como esse daqui. Deixa eu mostrar um vídeo. Cadê? Beleza, esse canal aqui. Ilustradamente, 545 mil inscritos. E os vídeos deles são nesse estilo que eu vou mostrar aqui para você. Que são justamente vídeos criados com o VideoScribe. É o mesmo estilo. Você pode criar vídeos iguais a esse aqui. Animados. E aí você só precisa falar por cima. Você vai criando ele lá dentro do programa. E você vai falando por cima. Como eu prometi, eu vou mostrar aqui um exemplo prático usando um desses programas. E vai ser esse programa aqui. O Lumen 5. Ou o Lumen 5. E olha só como é fácil de usar. Esse aqui é o dashboard do Lumen 5. E para criar a conta de graça, beleza? Você cria a sua conta. E aí você vem aqui em criar vídeo. Vem aqui em criar vídeo. E você tem aqui essas opções. De colar um conteúdo. De começar do zero. Ou de usar um artigo. Ou um post de um blog. Olha só que legal. Eu vou usar como exemplo isso aqui. Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa fazer isso. Mas é uma forma de você poder fazer isso. Vamos ver aqui. Eu pesquisei aqui no Google Reconquistar um Homem. E tem aqui o plano de quatro fases. Beleza? Tem aqui o artigo deles. E olha só o que você pode fazer. Você pode copiar esse artigo aqui inteiro. Claro que se você for fazer isso. Você sempre tem que deixar os créditos. Você tem que falar de onde você tirou o conteúdo. Que o seu vídeo é baseado em um artigo do site Talos. Sempre deixe claro. Isso aqui eu estou dando um exemplo para você. Vamos lá. Você copia o link. Sim. Aí você tem que escolher o formato do vídeo. E aí, tipo, para o YouTube você tem que usar o 16 por 9. E aqui você pode escolher o estilo do seu vídeo. Sei lá. Vamos usar esse daqui. Bem bonito. Está carregando. E olha só o que esse programa vai fazer, viu? Pronto. Demorou um pouquinho para carregar. Mas carregou. Olha só o que esse programa faz. Aqui está todo o artigo lá. A gente pegou o que a gente colocou o link. Beleza? Está todo o artigo aqui. O que é que esse programa faz? Olha só. Vamos lá. Está vendo aqui que ele já colocou o título. Porque tinha o título aqui. E aí você pode juntar isso aqui para ficar tudo junto. Vamos colocar aqui. Como conquistar um homem. Plano de quatro fases. Aqui a gente pode apagar isso aqui. Confirmar. Porque já está tudo aqui o título. E olha só. Você pode vir aqui e colocar só para o highlight ser aqui. Nessa parte do texto. Você pode selecionar para ser aqui. Enfim. E aí as cores você pode escolher do jeito que você quiser. Do jeito que você preferir. Lá na hora de escolher o layout. Então o que acontece? Aqui tem um primeiro. Certo? Como conquistar um homem. Mas isso aqui. Essa imagem não tem nada a ver com o nosso assunto. Então você vem aqui. E você pesquisa alguma imagem que tenha alguma coisa mais relacionada. Pronto. Pesquisei aqui romântico para achar uma imagem melhor. Então tá. Você pega a imagem. Você arrasta ela para cá. E bum. A mágica é toda feita. Inclusive aqui você pode escolher a posição do texto. Deixar ela aqui em cima. No meio. Aqui no canto. Você pode mudar isso. E se você não estiver conseguindo ler direito aqui. Você vem aqui em avançado. E liga isso aqui ó. E aí ele fica um pouco mais escuro. E dá para ler melhor. A gente criou o começo do vídeo. E já já você vai entender como é que funciona isso. Calma. Agora a gente vai para a próxima parte. Que é continuar aqui. Tem aqui o título. A gente vem. Para conquistar um homem não é a parte difícil. A parte difícil é segurar ele. Você clica aqui em cima. E ele automaticamente já começa a fazer para você aqui ó. Tá vendo? Isso aqui eu não fiz nada. Ele que fez automaticamente. E aí o que é que você faz? Você vem aqui. E pega mais uma imagem que tenha a ver com isso. Casal. Você pega a imagem. Arrasta para cá. Clica aqui. Arrasta para cá. Olha aí ó. Reconquistar um homem não é a parte difícil. Aí a gente pode vir aqui. E dar um highlight aqui. Na palavra que a gente gostou. Eu acho que seria melhor ter usado um amarelo lá. E ter escolhido um estilo amarelo. Vamos ver se a gente pode mudar aqui. Pronto. Acho que ficou melhor assim. Reconquistar um homem não é a parte difícil. A parte difícil é segurar ele. A gente pode inclusive pegar isso aqui tudo. Cortar aqui. E colar aqui. E aí deixa tudo num slide só. E aí vamos continuar. Vamos clicar aqui para adicionar mais um. Isso aqui eu adicionei a mais. Ah, era aquele outro que eu tinha copiado. Apagou. Já apaguei aqui. A gente vem aqui de novo. Escolhe uma imagem que tenha a ver com isso. Colocar aqui amor. Escolher essa imagem aqui bem brega. Coloquei ela aqui. Mudar aqui a posição do texto. Botar no meio. Não, agora eu quero botar nesse canto aqui. Não, não gostei nesse canto. Bota aqui para o meio mesmo. E aqui ó. Ainda ficou dividindo duas partes. Também pode fazer isso. É legal. Mas olha só. E aí o que acontece? Você pode escolher a velocidade aqui ó. Normal, rápido ou devagar. Vamos colocar normal. Então tá. A gente já escolheu aqui. E olha só como ficaria o seu vídeo. Escolhi aqui a velocidade normal. Beleza. E vamos colocar aqui em preview para eu te mostrar. E aí você só precisaria narrar por cima. Veja só. Como conquistar um homem? Plano de quatro fases. Reconquistar um homem não é a parte difícil. A parte difícil é segurar ele. Afinal, ele separou de você uma vez e pode terminar de hoje. E aí você continua fazendo o vídeo. E aí você fala. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o plano de quatro fases. Como conquistar um homem. Você vai fazendo isso. Quando o vídeo estiver pronto. Quando você tiver feito tudo bem direitinho. Você consegue fazer isso aqui em 30 minutos. Você faz um vídeo de 3, 4 minutos. Então beleza. Você vem aqui em finish. E aí ele pergunta se você quer terminar um vídeo sem música. Sem nada. Você pode colocar música também. Caso você não queira narrar por cima. Eu vou terminar aqui sem música. Beleza. Continuar sem música. E aí ele começa a processar o seu vídeo. Ele vai processando o seu vídeo. Leva um tempinho. Mas ele processa tudo direitinho. E depois que ele processa o seu vídeo. Ele manda para o seu e-mail. Ele fala que já está pronto. E aí você pode baixar o seu vídeo. Depois que você baixar o seu vídeo. Você só precisa juntar. Só precisa narrar ele por cima. E aí você vai precisar fazer uma edição super básica. Não é nada complicado. E tem um artigo lá no meu blog. Explicando como é que você faz a edição de um vídeo de forma gratuita também. Utilizando programas gratuitas. Então não se preocupe. Tem esse artigo lá no blog. Mas caso você esteja procurando uma forma mais profissional de fazer isso. Uma forma mais avançada de fazer isso. Eu recomendo você acessar esse link aqui. Eu vou deixar o link também na descrição. E nessa página você vai aprender uma forma de fazer isso de uma maneira mais profissional. E sem precisar ficar quebrando a cabeça. Tudo explicado passo a passo. Então acesse aqui que eu recomendo. Mas lembre-se. Tem várias formas de você fazer aqui gratuitamente também. E como eu falei também tem vídeo aqui no canal. Mostrando como gravar vídeo sem aparecer. Então pronto. A gente acabou de passar aqui do terceiro passo. Que é a criação dos vídeos. Tem como você criar um vídeo. Ah Job eu não tenho um microfone. Você grava com o seu fone de ouvido. Você grava a sua voz com o seu celular. A qualidade fica muito boa. Acredite. Fica muito boa se você gravar com o microfone do seu celular. Ou se você gravar com o microfone do seu fone de ouvido. Fica muito bom. Então não tem desculpa. Várias opções gratuitas aqui. Gravar a tela do computador. Já fiz vídeo aqui explicando como faz isso. Então não tem desculpa. Vamos pular agora para o quarto passo. Que é o plano de ação. E olha só como eu dividi. Eu dividi o plano de ação aqui para ir do zero a 50 reais por dia. Em quatro meses. Trabalhando apenas duas horas por dia. De segunda a sábado. Ou seja. Doze horas por semana. Só doze horas por semana. Vamos lá. Então vamos supor que você demora quatro horas para criar um vídeo. Eu estou chutando aqui super para cima. Eu consigo fazer muito mais rápido que isso. Sendo que você está começando agora. Você está começando a testar esses programas agora. Então talvez você demore mais que eu. Mas vamos lá. Vamos supor que você demora essas quatro horas. Ou seja. Se você pegar oito horas por semana. Isso significa que são dois vídeos por semana. Então beleza. Durante toda a semana. Você vai tirar oito horas. Duas horas por dia. Para você fazer dois vídeos por semana. E as outras quatro horas você vai fazer o que? As outras quatro horas você vai passar divulgando o seu vídeo. Sempre que você publicar o seu vídeo você vai divulgar ele. Como você vai fazer isso? No seu Facebook. Indo em grupos de pessoas que tem assuntos interessados nisso. Falando com pessoas que tem um problema desse. Você vai divulgar isso do jeito que você conseguir. Então recapitulando. Oito horas na semana para fazer dois vídeos. Ou seja. Quatro horas para fazer cada vídeo. E mais quatro horas divulgando. Isso dá doze horas por semana. Então beleza. Se você fizer isso. Depois de um mês. Você vai ter oito vídeos. Se você continuar fazendo isso no próximo mês. Você vai ter dezesseis vídeos. E aí você vai falar. Nesse momento aqui vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque você não vai ter muita visualização. As visualizações vão ser baixas. Vai estar dando trabalho. Mas não vai ter muita visualização. Mas você tem que continuar fazendo isso. Porque você está aumentando a autoridade do seu canal com o YouTube. Você está mostrando para o YouTube. Que você está mantendo frequência. Que você está publicando com consistência. E que você só fala desse assunto de relacionamentos. Ele vai falar. Ah, esse canal aqui é sobre relacionamentos. E cada vez mais ele vai começar a mostrar o seu canal para as pessoas. Então você vai começar com pouquíssimos views. Muito, tipo, pouquíssimos views. Mas aos poucos o YouTube vai entendendo sobre o que o seu canal é. E vai começar a mostrar o seu canal mais para as pessoas. E ele vai mostrando. E você vai continuar publicando. Mostrando consistência. Depois do terceiro mês. Você vai ter 24 vídeos. E você vai continuar lá. Fazendo um trabalho bem legal. Ajudando as pessoas. Publicando. Vendo o feedback das pessoas. Nossa, você me ajudou. Nossa, essa dica foi muito legal. Vai chegar o quarto mês. E você vai continuar lá postando sempre. Duas horinhas ali por dia. E aí depois de quatro meses. Você vai ter 32 vídeos. Então se você fizer o SEO certo. Fez o SEO certo. Divulgou. Sempre que publicou um vídeo. Dava uma divulgada. Divulgava o seu vídeo lá. Se esforçava toda semana para divulgar o seu vídeo. E aí depois você manteve. Durante os quatro meses. Consistência. Foi mostrando para o YouTube. YouTube. Eu estou fazendo aqui um SEO bem legal. Você está entendendo o assunto que eu falo aqui nesse canal. YouTube. Você está entendendo. Eu estou fazendo isso aqui sempre. E aí o YouTube vai começar a entender o seu canal. Ele vai começar a recomendar cada vez mais o seu canal. E aí você vai estar ajudando as pessoas. As pessoas vão compartilhar. E aí quanto mais as pessoas compartilham. Mais as pessoas vão ver. E aí você vai estar lá fazendo 10, 15, 20 vídeos por dia. Mas vai continuar subindo aos poucos. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até uma hora. Que depois de quatro meses. Eu acho totalmente possível. Isso aqui você vai ver já já. Que eu vou mostrar alguns exemplos dos meus canais. Eu acho totalmente possível. Que se você fizer tudo isso certo. Você consegue uma média de 30 views por dia com cada vídeo. Se você fizer o SEO direito. Se você divulgar bem. Se você mantiver a consistência no seu canal. E os vídeos ajudarem as pessoas. Você consegue facilmente uma média de 30 views por cada vídeo. Veja só. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente já viu aqui todo o caminho. São ali duas horas por dia. Todos os dias ali no seu tempo extra fazendo isso. Criando um carinho com o canal. Você tem que gostar do que você faz. Senão não vai para frente. Senão você vai desistir logo. Tem que gostar do que você faz. Tem que ser algo interessante. Você vai lá publicando e publicando e publicando. Mais vídeos, mais vídeos. Criando conteúdo, achando legal. Seus vídeos estão ficando cada vez melhores. Você consegue depois de 4 meses. 30 views numa média assim por cada vídeo. Não vão ser todos os vídeos que vão dar 30 views. Uns vão dar 0. Uns vão dar 10. Outros vão dar 100. Outros vão dar 50. E aí a média é que vai ser uns 30 views por cada vídeo. Ou seja. Depois de 4 meses você vai ter 32 vídeos. E 32 vezes 30. São 960 views por dia. Beleza. 960 views por dia. Agora vamos aqui comigo. Imagina aqui. 960 pessoas interessadas no assunto. Que tem um problema grande lá. Se elas assistirem o seu vídeo. E vocês souberem indicar bem um produto como afiliado. E você vai indicar um produto como a gente já olhou aqui. Como por exemplo. O dia da reconquista perfeita. Se você indicar bem esse produto. Você acha. Que é possível ou não. Tendo 960 views por dia. Conseguir fazer uma venda por dia. De um produto que custa. Nesse caso aqui. A comissão é 50. Então o produto custaria uns 100 reais. Você acha que dá ou não. Para fazer uma venda por dia. Eu vou dizer para você. Com a experiência que eu tenho. De quase 4 anos no mercado. É totalmente possível. E dá sim para você fazer. Vendas todos os dias. Tendo 960 views. No YouTube. Dá para fazer bem mais. Que uma venda. Na verdade. Eu estou fazendo as contas aqui. Sempre para baixo. Estou fazendo as contas para baixo. Sendo pessimista. Entre aspas. Para ficar um cálculo assim. Mais realista. Então beleza. 960 views por dia. A gente já conseguiria fazer. Uma venda por dia. E é claro que você não ia ficar. Os 4 meses sem fazer nenhuma venda. Por exemplo. Tem um amigo meu. Que ele começou o canal dele. E no primeiro mês. Ele conseguiu fazer. Duas vendas. E ele não postava 2 vídeos por semana. Ele postava só um. Eu acho que ele postou. Acho que só uns. 4 vídeos. Durante o mês inteiro. E ele conseguiu fazer. Duas vendas. Se você mantiver. Esse sistema aqui. Que eu mostrei para você. Você consegue sim. Fazer uma venda por dia. E aí já seria 50 reais por dia. Uma bela de uma renda extra. De 1.500 reais por mês. Agora como eu prometi lá no começo. E para dar uma incentivada aqui para vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos de canais meus. Esse primeiro exemplo aqui. É de um canal que eu não apareço. Nunca apareci nesse canal. Eu não uso meu nome nesse canal. E ele é de um nicho que eu não sou nenhuma autoridade. Esse aqui eu fiz como? Criando vídeos. Gravando slide no PowerPoint. Criando vídeos. Usando esse programa aqui. Inclusive já está pronto o nosso vídeo. Aí você só precisa clicar aqui. Envia o vídeo. Ele abre aqui. E aí você já pode baixar. Mas beleza. Voltando aqui. Eu não apareço nesse canal. Olha só isso aqui. Esse aqui foi um canal que eu fiz de teste. Eu só queria provar. Que essa minha estratégia funciona. Eu queria provar isso para mim mesmo. Esse aqui foi o primeiro, segundo. O terceiro canal que eu criei. Usando a mesma estratégia. E o terceiro que deu certo. E olha só como é que o YouTube se comporta. Eu comecei postando vídeo aqui. Lá em outubro. Eu postei só 3 vídeos aqui. Esse 2 significa que tem 2 vídeos. Nesses dias. E aqui mais um vídeo. Postei 2 vídeos. Eu não mantive muita consistência. Então em novembro. Lá mais 3 vídeos. Dei uma parada. E aí voltei em janeiro. Eu fui criando. Eu sabia que ia funcionar. Mas eu tenho meus outros projetos também. Eu tenho vários projetos. Então eu não dediquei. Eu dediquei muito menos que 2 horas por dia. Esse projeto. Acredito. Eu acho que eu dediquei no máximo 4 horas por semana. Assim durante a semana inteira. Não dediquei muito tempo. Isso aqui eu queria só fazer um teste. E eu fui publicando. Fui usando as estratégias de SEO que eu ensino aqui no canal. Tem vida aqui que eu ensino essas estratégias. Fui aplicando. Manti certa frequência. Não foi uma frequência muito boa. Mas fui mantendo. E olha só o que acontece. Você começa com pouquíssimos views. Eu acho que eu tinha. Parece que tem views aqui. Eu acho que eu devo ter cortado na hora de filtrar. Comecei com pouquíssimos views. E aí vai crescendo aos pouquinhos. Aí dá uma mantida. E ele vai crescendo aos poucos. E aí sempre aconteceu assim comigo. Eu vou mostrar o outro exemplo aqui. Aqui embaixo já já. E aí do nada. O YouTube começa a entender como é o seu canal. Ele começa a entender qual é o assunto que você fala. Qual é o seu público. Ele começa a mostrar para mais pessoas. Até que um dia. Muita gente começou a ver. E quanto mais gente via. Mais gente compartilhava. E deu esse boom aqui. E aí o canal começou a crescer. E foi aí. De outubro de 2017. Até agora. Bem menos de um ano. 5.400 inscritos. Num canal onde eu não apareço. Olha só a quantidade de visualizações. Agora me diga. Se você tivesse 278 mil visualizações. Imagine quantas vendas você não consegue fazer com esse canal. Falando sobre um assunto específico. Num nicho específico. Isso aqui é zero. Porque é a receita com o AdSense. Que eu nem ativei nesse canal. Então não tem nada a ver com as vendas como afiliado. Nem presta atenção nisso aqui. Não tem nada a ver com o sistema de afiliados. Então isso aqui é a quantidade de views que eu tive com esse canal. Um canal que de vez em quando eu ainda publico com ele. Você pode ver aqui que teve vídeo recentemente publicado. Mas é uma coisa que eu não me dedico muito. Porque eu estou muito focado em outros projetos que eu tenho há mais tempo. Isso aqui foi realmente um teste que eu quis fazer. Eu quis provar que eu conseguia do zero sem aparecer no vídeo. Fazer isso aqui funcionar. Beleza. Exemplo 2. Esse exemplo aqui. Talvez você conheça esse canal. Qual é o canal que eu tenho que tem 27 mil inscritos? É esse canal que você está assistindo. Olha só isso aqui. Isso aqui é um exemplo de perseverança. Um exemplo de disciplina. De consistência. Olha só. Eu publiquei o primeiro vídeo. Acho que foi dia 30 de dezembro. É, foi dia 30 de dezembro. Chegando no ano novo. Publiquei o vídeo. Depois eu lembro que eu passei esse tempo aqui produzindo o meu curso grátis. Que inclusive eu vou deixar o link na descrição. É o curso justamente onde eu explico tudo isso que eu estou falando aqui também. Sendo que eu explico de uma forma mais detalhada. E eu mostro como é que funciona todo esse sistema do YouTube. Como é que funciona a estrutura de um canal de YouTube de um afiliado. E como você pode criar um negócio utilizando o YouTube. Beleza. Eu passei esses dias criando os vídeos do curso grátis. Mas aí eu também publiquei mais. E aí você pode ver aqui. Que eu fui publicando. Mantendo a consistência. E olha só. A quantidade de visualizações que eu tinha. Isso aqui era 10, 15, 20. 30 views. 50 views no máximo por dia. Às vezes chegava a 100 em alguns dias. Era muito pouco view. Eu lembro que nessa época aqui eu ainda consegui fazer duas vendas. Olha só. Com esse canal começando pouquíssimos views. Eu comecei do zero. Zero inscritos mesmo. E eu ainda consegui fazer umas vendas. Eu fui postando. Zero visualizações. E eu mantive postando. Eu dividi a minha atenção. E eu dividi a minha atenção com esse projeto. Com outros projetos também. Então pode ter certeza que eu gastei bem menos do que 12 horas por semana. Nesse projeto. Mas eu continuei lá fazendo. Porque eu sabia. Que se eu continuasse aplicando as técnicas desse ao certo. Se eu continuasse publicando tudo certo. O YouTube uma hora ia começar a recomendar muito mais os meus vídeos. E eu ia ter resultados legais. Então eu continuei. Eu continuei. E eu continuei. Eu fui continuando. Fui continuando. E olha só como começou a acontecer. Olha só como é parecido. A mesma coisa. Pouquíssimos views. Pouquíssimos views. Do nada. Boom. E aí começa a ter bastantes visualizações. Aqui ó. Mesma coisa. Pouquíssimo. Tipo. Isso aqui eu já estava publicando. Isso aqui tudinho. Praticamente sem visualizações. Praticamente sem ninguém me ver. Tá vendo? E eu continuei publicando. E aí uma hora. Isso aqui acontece sempre assim. Isso acontece com o canal de todo mundo. Então se você está publicando vídeo. E você não está tendo visualizações. É completamente normal. Não se desespere com isso. Então olha só a quantidade de visualizações. que eu passei a ter depois de um tempão publicando. E se eu parar de publicar ele continua tendo muitas visualizações por muito tempo. Sendo o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz? Eu comecei a publicar todos os dias. Isso vai fazer com que o meu canal cresça mais rápido ainda com o passar do tempo. E olha só uma coisa interessante. Esse aqui é o resultado do meu Alicent. Os últimos dois meses e pouco. Porque depois que eu consegui mil inscritos. Que é os requisitos lá do YouTube. Para você conseguir a parceria com eles. E aí você monetizar o seu canal com os anúncios do YouTube. Eu acho que faz só uns dois meses. No máximo dois meses e meio. Dois meses e meio que eu consegui ativar. E olha só quanto eu ganhei. Isso aqui é R$1.265,90 dólares de renda extra. Bem legal também. E aqui por último eu tirei um print lá no Hotmart. De um resultado que eu tive. De um vídeo onde eu não apareço. Veja só. Esse aqui é um vídeo onde eu não apareço. E olha só quanto ele me gerou em vendas. R$5.716,26 em vendas. Foram 37 vendas. 11 mil cliques. Uma taxa de conversão de 0,32%. Era um produto meio caro. Então por isso que a conversão de cliques está um pouco baixa. Mas mesmo assim é uma conversão legal até. Mas olha só. Um único vídeo onde eu não apareço me rendeu isso aqui. Isso aqui é só um exemplo que eu queria dar. Para mostrar que sim é possível. E dar uma incentivada aí para vocês. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Está na hora de você colocar a mão na massa. Eu vou deixar aqui os links de tudo que eu citei na descrição. Inclusive o link do meu curso gratuito. Eu não explico como você cria toda essa estrutura também. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre isso. Muito conteúdo gratuito. Igual a esse daqui. Se você quiser um curso avançado. Um curso pago. Que te mostra tudo passo a passo na tela do computador. Clique a clique. Se você quiser isso. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. O link do Fórmula Negócio Online. Que é o curso que eu recomendo. E se você quiser aprender também como criar vídeos. Passo a passo. Tudo mostrado. Vídeos animados. Como o do canal que eu mostrei aqui. Esse como o desse canal aqui. Se você quiser aprender esse tipo de vídeo. Eu vou deixar também um link aqui. De um curso que te ensina isso. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Se ele foi útil. Se ele te ajudou. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo por favor. Me dê essa força. Demorei um tempão aqui para gravar. Demorei um tempão para editar. Para criar esse plano aqui de ação. Então se você gostou desse vídeo. Por favor compartilhe ele. Me ajude. Eu vejo você no próximo vídeo. E tchau.